Falando de vida em relação com o moral da minha alma Aceito minutos, tem tudo que é diferente Isso é toque dente! Falando de amor Segura a pressa mundial, fala comigo bebê Quando você me toca, não arrepia velho Suas palavras não me importam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente está enganando quem? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Não tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha filha, limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha filha, limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra lhe tirar do custo que eu saí Em nome da MP Produções Eu não tô feliz, você também A gente está enganando quem? É tudo fora do normal É tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha filha, limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha filha, limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha filha, limpa de saudade de cabeça erguida Sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra lhe tirar do custo que eu saí Manda um abração pra todos os campeoneiros Por isso, meu Brasil, tamo junto Toda realidade, o que foi sonhada, meu patrão Chama a banheta Isso aqui é sucesso do 21 Imperador Manda um abração pra todos os campeones Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá tão difícil, pra mim não dá fácil Eu me afoguei no golpe dessa mulher Eu sei que poderia tirar do cabaré A mula até gostosa, ela é proposta demais Vem me seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é diferente Ela é diferente, seduzindo, assentada, é diferente Mexe até com minha mente Com ela, sabe é quem vi Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Que saudade daquela Tua assentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda colocar de novo Aquela nossa trans era gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, abração pra carretinha R10 Bora ver o parceiro Ricardo A galera do Maranhão Tamo junto Minha equipe sente o grave Aquele abraço Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá tão difícil Pra mim não tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissional demais O rei me seduzindo Rebola, assenta pro pai Ela é envolvente, seduzindo E assentada, é diferente Mexe até com minha mente Com ela, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Que saudade daquela Tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu delílio e fico louco Você desce, me excita Manda colocar de novo Aquela nossa trans era gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado Sucesso da Mari Fernandes Com a estourada Se acha que eu vou te dizer Não, 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 não Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Pizzaria de goste é melhor Bora, Beto Nilson Bora, Real Madruga Tamo junto, meu irmão Bora, Beto Cavaco Bora, Yuri Refigeração Cadê o amor Que você me trocou Falou que era melhor Tô vendo que mal Começou que a cara Quebrou Que já se arrependeu Agora quer de novo A minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou te dizer Não, 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 não Vou Quebrou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a queda Vem quebrar a minha cama de novo Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que hoje eu tô a fim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste sem se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca Quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que o Jotua vim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Já sabe que o vaqueiro aqui te deixa louca Chegou a toque 10, é mais uma da fábrica Hoje no meu celular Só um contato é interessa Até meu status mudou depois dela O acesso livre no meu quarto Ficou restrito só pra ela Quem me vê assim não imagina como eu era Todo lance acabava no colchão Mas dessa vez se pego pelo coração E o beijo que era de todas Tá presa a uma única boca Ela tem a senha do meu coração E eu não troco ela Por nenhum esquema Ela tem a senha do meu coração E eu não troco ela Por nenhum esquema Minha morena Minha morena O acesso livre no meu quarto Ficou restrito só pra ela Quem me vê assim Quem me vê assim não imagina como eu era Todo lance acabava no colchão Mas dessa vez se pego pelo coração E o beijo que era de todas Tá presa a uma única boca Ela tem a senha do meu coração E eu não troco ela Por nenhum esquema Ela tem a senha do meu coração E eu não troco ela Por nenhum esquema Minha morena Bora João Homem, sucesso meu irmão Acervo News.net Vem um pedaço de pecado Corpo ao lado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar teu lado Falar no ouvido que Você é mais bonita Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Paz desse vaqueiro Feliz e liberdade Vem matar logo Que vejo o quanto Te vejo Eu mato com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de teu corpo no meu Bora João, meu irmão Sucesso Bora Felipe, bota o peças Lobo, grife Amearia, talento Distribuidora, cajueiro Bora, preto Meu pedaço de pecado Corpo ao lado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar teu lado Falar no ouvido que Você é mais bonita Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Paz desse vaqueiro Vem matar logo o desejo Quando te beijo Mas tô com saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero ser de teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo Eu tô querendo te beijar de novo Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado Sou bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andalada a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desse amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular Na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular Na parede Após o final Desse seu recado Após o final Desse seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado Sou bebida quente Sou bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andalada a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desse amor Pedaço desse amor Pedaço desse amor pra todo lado Oh baby Oh baby Me atende Oh baby Ai que vontade de tacar meu celular Lá na parede Após o final Desse seu recado Após o final Desse seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Você tá ligando diretamente da central de sofrência da Toque 10 Por favor, retorne mais tarde Obrigado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Minha paz não tem preço É isso que eu prezo Não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Você acorda o preso Saquei pra testar o médico do paredão Tô saindo fora Você ficou lá demais Me xinga toda hora Depois quero me sentar pro pai Sai pra lá garota Sai da minha porta Arrasou minhas roupas Queimou dose e bola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Sai pra lá garota Sai da minha cola Arrasou minhas roupas Queimou dose e bola Eu tava de boa Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Minha paz não tem preço É isso que eu prezo Não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Você acorda o prédio Na hora da... Tô saindo fora Tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quero me sentar pro pai Sai pra lá garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Rasgou minhas roupas Queimou dose e bola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Sai pra lá garota Sai da minha cola Rasgou minhas roupas Queimou dose e bola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Sai pra lá garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou dose e bola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Isso é Toque 10 Falando de amor É mais uma Brasil Toque 10 Uma conversa civilizada A gente decidiu terminar As últimas palavras foram o que Dessa vez seria pra nunca mais voltar Segue meu caminho esbozou Com sorrisos e poder do coração Totalmente em pedaços Virei um CPF falso E tornei um CPF falso A noite vem e vem A insônia com ela vem também A gente longe um do outro Vai girar e vai parar em lugar algum Melhor pegar o arquivo Cê de vício Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se der medo eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso Fico tentando matar essa saudade E se der medo eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Mas juro que não vou perder Se der medo eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade E abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso, vivo tentando matar essa saudade Se der merda eu fico preso com você e abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso, vivo tentando matar essa saudade Se der merda eu fico preso com você e abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso, vivo tentando matar essa saudade Se eu topo o crime vem, que a gente pega a pena máxima nessa vontade Mas juro que não vou perder pra essa saudade Cê podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não, a impede aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque dei pra você tudo, tudo que tinha pra dar e nada adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é que a verina É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema A culpa é da morena, do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena O dia até falo não, ao invés de aceito Talvez a história da morena, do beijo da morena Talvez a história da gente não tava onde tá Porque dei pra você tudo, tudo que tinha pra dar e nada adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é que a verina É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Se eu não conseguir dormir, não é que a verina É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena E diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Seu pé no colo da loura eu lembro da morena Seu pé no colo da loura eu lembro da morena Vem, vem a beira comigo na hora de te dar prazer O quarto quase vira de ponta cabeça Eu fiz um jeito pra que nunca mais esqueça Tá curioso e quer saber porquê Foi a última vez, aproveitou bem Foi a despedida, nunca mais na vida Foi a última vez, dá tchau pro meu corpo Foi a despedida, nunca mais na vida Foi a última vez, dá tchau pro meu corpo Foi a despedida, nunca mais na vida E quando cê deitar com ele, eu quero ver Se ele faz metade que eu fiz com você E aí se mostrou, foi bom pra você Diz aí se alguém pega a filha comigo na hora de te dar prazer O quarto quase vira de ponta cabeça Eu fiz um jeito pra que nunca mais esqueça Tá curioso e quer saber porquê Foi a última vez, aproveitou bem Foi a despedida, nunca mais na vida A última vez, dá tchau pro meu corpo Foi a despedida, nunca mais na vida Foi a última vez, aproveitou bem Foi a despedida, nunca mais na vida A última vez, dá tchau pro meu corpo Foi a despedida, nunca mais na vida Última vez, foi a despedida Nunca mais a vida A última vez, dá tal no meu corpo Foi a despedida, nunca mais a vida E quando cê dançar com ele, eu quero ver Se ele faz metade que eu fiz com você Chegou a toque 10, bebê Por esculpe, sou equipadora O moral de queimada, chama no paredão Que você é pressão, negão Acervo e os.médicos Só você, pra meu coração querer Já me envolvi como outro alguém Mas não consegui se esquecer Eu abraço, é só você que tem O teu beijo, é só você que tem Volta, bebê, volta, neném Que eu sem você não sou E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Que eu sem você não sou E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Que eu sem você não sou E eu tô com saudade Que eu sem você não sou E eu tô com saudade O teu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Que eu sem você eu não E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Que eu sem você não sou E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Que eu sem você não sou E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Que eu sem você eu não sou Ninguém É, tô aqui Na desmança inteira tentando seguir É, não consigo O som do carro virou meu inimigo Só toca a moda que dói Aumenta o volume do meu sofrimento Mas pra quem já tá ferrado Não faz diferença Um litro a mais, um litro a menos A saudade dela bate E o porta mal abate Eu sou pro ouvir da moda Que tá tocando O coração que era pra bater Tá apanhando Coração que era pra bater Tá apanhando A saudade dela bate E o porta mal abate Eu sou pro ouvir da moda Que tá tocando Coração que era pra bater Tá apanhando Coração que era pra bater Tá apanhando É, tô aqui Na desmança inteira tentando seguir É, não consigo O som do carro virou meu inimigo Só toca a moda que dói Aumenta o volume do meu sofrimento Mas pra quem já tá ferrado Não faz diferença Um litro a mais, um litro a menos A saudade dela bate E o porta mal abate Eu sou pro ouvir da moda Que tá tocando Coração que era pra bater Tá apanhando Coração que era pra bater Tá apanhando A saudade dela bate E o porta mal abate Eu sou pro ouvir da moda Que tá tocando Coração que era pra bater Tá apanhando Coração que era pra bater Tá apanhando A saudade dela bate E o porta mal abate Eu sou pro ouvir da moda Que tá tocando Coração que era pra bater, tá apanhando Coração que era pra bater, tá apanhando A saudade dela bate Eu sou pra ouvir a moda que tá tocando Coração que era pra bater, tá apanhando 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 Ai que saudade de você, de beijar, de abraçar, de morder Ai que saudade desse amor, que foi embora e nunca mais voltou Ai que saudade de você, de beijar, de abraçar, de morder Ai que saudade desse amor, que foi embora e nunca mais voltou Ah, se eu soubesse que era a última vez, tinha beijado mais Não, não ligaria e nem perdi o tempo no meu celular Você se foi sem avisar, esquecendo meu coração, me deixando de me amar Ai que saudade de você, de beijar, de abraçar, de morder Ai que saudade desse amor, que foi embora e nunca mais voltou Ai que saudade de você, de beijar, de abraçar, de morder Ai que saudade desse amor, que foi embora e nunca mais voltou Ou, 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 ou... Isso é Toque 10 É mais um Abrazio Tô tentando Tá difícil Descer esse espaço Que você deixou vazio Tô errado Quem tá mentindo Pra mim mesmo que te superei Mas eu não consigo Esquecer você Vai doer Vai doer Vai doer É aí que eu decido beber Mas pra quê Beijar a boca desse copo Com gosto de saudade É maldade É maldade Eu não quero outra pessoa E o pior que você sabe É maldade 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 Eu não quero outra pessoa E o pior que você sabe É maldade 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 Pode vir, tá de boa, hoje tá tudo bem Disse um amigo meu, pra me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje é piscina, churrasco, só traz que isso eu vou beber Chegando lá, algum filho da mãe também convidou ela pra sair Ela foi com outro, e eu que nem sudo e levava sofrimento pra casa Quando ela foi, deu um beijo nele, a vista embaçou E eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçando Só pra ninguém ver os meus olhos chorando Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi água pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçando Só pra ninguém ver os meus olhos chorando Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi água pra todo lado Pra ver se esse amor é um afogado Chegando lá, algum filho da mãe também convidou ela pra sair Ela foi com outro, e eu que nem sudo e levava sofrimento pra casa Quando ela foi, deu um beijo nele, a vista embaçou E eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçando Só pra ninguém ver os meus olhos chorando Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi água pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçando Só pra ninguém ver os meus olhos chorando Pulei na piscina, tão desesperado Segura, Marquinhos, segura! Pulei na piscina Pulei na piscina, hora alto Distribuidora, casueiro, aquele abraço Que quando eu caí, foi água pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçando Só pra ninguém ver Bora aí, Nicola! Bora, boy! Que quando eu caí, foi água pra todo lado Pra ver se esse amor é afogado Música boa! É pra arrastar o chip no chão Gravando tudo ao vivo Bora, bora, bora Marquinhos Bora, Dionisita Que esse aqui o Brasil abraçou Ei, sofrimento, é pra ralar o chifre no chão, velho AcervaNews.net Prendeir a mente com as suas armas Machucar tanto que eu vi as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Uou, 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 uou Essa que o Brasil cantou assim, vem Você com raiva tá minha cara e eu só com um beijo tô um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas franciscas procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Uou, 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 uou Você com raiva tá minha cara e eu só com um beijo tô um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas franciscas procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte Deixa a barriga e o povo vai cantar assim, vem, 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 vem Você com raiva tá minha cara e eu vou troco Você com raiva tá minha cara e eu só com raiva tá minha cara e eu só com raiva São dois corações escutando quem é o mais forte O solinho que vai ficar na sua mente que o Brasil abraçou Segura a pressão mulher moinho Não quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que vou Pra ter exclusivo o teu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de ramas convidencião Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de ramas convidencião Chega de ramas convidencião Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau Não quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que vou Pra ter exclusivo o teu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de ramas convidencião Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de ramas convidencião Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de ramas convidencião Chega de ramas convidencião Chega de ramas convidencião Você vai ser minha rapariga oficial Compartilha Não deixa de compartilhar É muito importante Dá o like Para o YouTube entender Que vocês estão gostando Do conteúdo que eu estou postando No YouTube Beleza galera? CDs de música E bandas Se vocês gostarem pessoal Se vocês querem outra banda Ou outro tipo de música diferente Deixa aqui embaixo Nos comentários Beleza galera? Tchau